Olhos, boca e mãos. Três elementos que mais dão força e mais conectam a sua fotografia. E quando a gente faz uns cortes assim, olha como eu levo força para o olho, como eu levo força para a boca. Olha nessa foto, como eu levo força para a boca muito forte, para o olho muito forte e para a mão também. Olha como nessa foto, eu levo força muito forte para o olho, muito forte para a boca e, de certa forma, para a mão também. Olhos, mãos e boca. Olha como muito das minhas fotografias estão sempre com esses três elementos, ou pelo menos um ou dois desses três elementos, muito fortes. Olhos, boca, mãos, lá no olho. Dá uma olhada nessa. Da noiva estão tudo, né? Mas, ó, boca, olhos, mãos, o tempo todo. Se eu fotografasse essa foto de corpo todo, de longe, eu tenho certeza absoluta que você aí não veria todos esses detalhes que você está vendo. Eu tenho certeza absoluta que se eu fizesse essa foto mais de longe, com toda a cabeça dela, com o braço do maquiador, você não veria com tanto detalhe essa expressão desse olho muito louco. Eu tenho certeza absoluta disso. Você talvez, de longe, não veria essa expressão tão bacana, esse sorriso tão forte. Mãos, olhos e boca. Olha como é forte. Eu não sei se vocês conseguem entender, se vocês estão nesse mesmo nível de jogo, se vocês querem jogar nesse nível de jogo, mas quando vocês conseguem começar a entender isso, olhos, boca e mãos, todos isso se movimentando, você eleva o seu nível de fotografia para outro patamar. E eu tenho certeza absoluta que os clientes de vocês começam a perceber, mesmo sem saber isso, eles começam a perceber. E mais do que isso, você não só agrada os seus clientes, como você começa a atrair outros tipos de clientes. É assim que a gente sobe de degrau por degrau.